E atenção, atenção, muita atenção! Um grupo de amigos denuncia que bebeu café com tapuru. E não é uma iguaria exótica, não. Eles não queriam beber café com tapuru. Esse café que eles beberam foi extraído de uma máquina instalada em uma loja de conveniências e um bolso de gasolina em Olinda. O pessoal do grupo disse que só percebeu as larvas depois que uma garota, integrante do grupo, já tinha tomado boa parte do café. Mastigou algo crocante. Quando tirou a tampa, era tapuru, meu irmão. Vejam aí. O caso aconteceu com um grupo de quatro amigos dentro de uma loja de conveniência que fica em um posto de combustíveis em Casa Caiada Olinda. Neste vídeo gravado com o celular, este cuidador de idosos mostra o momento em que eles descobriram que os cafés estavam contaminados. Quando a gente começou a beber, a gente sentiu que em seu produto tinha lavas. Aqui, ó. Tinha lavas. Mostrei já. Certo? Dentro do produto. Então, como a máquina é terceirizada, vamos acionar o dono do estabelecimento para ele acionar o representante da máquina. Observe que nas imagens dá para ver algumas larvas que estavam boiando dentro da bebida. Revoltado, o cuidador de idosos conta que, na ocasião, chegou a tentar conversar com os responsáveis pelo estabelecimento, mas não teve respostas. A gente não conseguiu falar com o dono, falou com o gerente. Eu procurei saber primeiro quem era responsável pela manutenção da máquina, quem fazia a limpeza. Ele informou para mim que era eles mesmo, o proprietário da máquina. E falei para ele que estava errado, que não tinha sido feita a limpeza correta, pois havia lavas. Eles já tinham limpado toda a conveniência e a máquina já estava completamente limpa. Ele disse para mim que jogou o produto, que não havia lavas dentro do produto, que se fosse algo, tinha dentro da máquina e não nas cápsulas. Mas ele tinha jogado fora já, já estava toda limpa a máquina, inclusive a máquina estava com a chave do lado. Ele só pegou meu número, meu contato e nada disse. Essa cabeleireira, uma das amigas do rapaz, conta que só percebeu que o café tinha larvas depois que já tinha tomado uma boa parte da bebida. Eu comecei a mastigar, senti como se fossem umas bolinhas. Aí eu mastiguei, mastiguei e não senti o gosto de nada. Quando eu abro o pote, que eu olho, só tapurou. Vomitei na hora, bastante tapurou. Você não tem noção do quanto. Neste outro vídeo gravado com o celular, a mulher mostra algumas larvas que restaram no copo. Eu fui olhar, é tapurinha. É tapurinha. O grupo registrou um boletim de ocorrência na delegacia do Varadouro. O caso foi encaminhado para a delegacia de Rio Doce. O delegado Jorge Ferreira está com as investigações. Uma vez descoberta a responsabilidade penal sobre quem deveria zelar pela manutenção, limpeza, higiene dessa máquina que produz essa bebida, a gente identificando essa pessoa, ela será indiciada no nosso inquérito e pode pegar uma pena que varia entre dois a cinco anos de prisão. A nossa produção ligou para o proprietário do posto de combustíveis. Primeiro ele disse, não, vou entrar em contato com a empresa que fornece a máquina. A gente mesmo entrou também, certo? Mas só que o cabra do posto, depois que disse que ia entrar em contato com a máquina, a gente perguntou, sim, poxa, mas quem é que foi a limpeza? Quem é que não sei o quê? Quando a gente ia perguntar para mais detalhe, o cara bateu o telefone na cara da gente. Mas moço, que falta de educação. Se foi mesmo o dono, né? A gente ligou para lá, o cabra disse, não, quem é o dono? Sou eu, sou o dono. E aí, senhor, como é que o senhor explica esse negócio aí na sua loja de conveniência? Aí ele, não, vou entrar em contato com o pessoal da máquina. Sim. Mas e o senhor, você... Bateu o telefone na cara da gente. Que falta de educação, rapaz. Eu não sei se isso aí é algum sinal de uma falta de cuidado também com os clientes. Porque quem trata mal um, trata mal todos, não é verdade? Do jeito que bate o telefone na cara de uma pessoa que está só trabalhando, fazendo o seu serviço, como no caso a jornalista da nossa produção, da mesma forma pode realmente não se incomodar com a sujeira, com as condições de higiene do que tem em seu estabelecimento, não é verdade? Ou seja, o seu comportamento dá dicas de outras coisas também. Então, pode até ser que ele não tenha culpa nenhuma pelo tapuru no café. Agora, mal educado, no mínimo, ele é.